Direita brasileira reclama de Santa Ceia com drags. Cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris causou incômodo pela representação de apóstolos como drag queens. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris causou burburinho entre nomes do conservadorismo brasileiro. Um dos momentos da festa trouxe uma paródia do quadro A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, que faz referência à última refeição de Jesus Cristo com seus apóstolos antes da crucificação. Na cerimônia, alguns personagens bíblicos foram retratados por drag queens. Entre elas, Nick Doll, ex-participante do reality show RuPaul's Drag Race. O deputado federal Nicolas Ferreira protestou. As Olimpíadas começaram fazendo uma zombaria demoníaca da fé crista. Escreveu em uma publicação no X. Por Flávio Bolsonaro. Também criticou a apresentação. Vocês lembram o que aconteceu depois da encenação do diabo pisando em Jesus no carnaval de 2019? Com Deus não se brinca. Disse. Veja mais manifestações. É a Guardiola do Ex-Praços. Apa que é se torna Legenda Adriana Zanotto